Crimes contra o Espírito Santo Podemos dizer que esses crimes também são contra David Kundalini? Mesmo com Kundalini desperta podemos ferir o Espírito Santo? Sim, não deveria, porém nosso estado de adormecimento muitas vezes nos leva a cometer certas gravidades ou certos delitos ou erros ou equívocos, uma conduta equivocada, enfim. À medida que o trabalho vai avançando, os pequenos detalhes que para nós aqui neste mundo podem não ter nenhuma importância, no interno eles são de grande importância. E muitas vezes é nesses detalhes que o estudante, que o iniciado, aquele que está no caminho, ele acaba perdendo até mesmo alguns graus. e dependendo de certos erros que comete, ele pode perder às vezes um grau inteiro, ou seja, uma serpente inteira, uma coluna inteira de um determinado corpo. Então a conduta, na via iniciática, a conduta é a base. E essa conduta, quem nos pauta é nossa própria Mãe Divina. E obviamente que essa conduta, ela é feita em base a aperfeiçoamentos morais, é feita em base a amor consciente, é feita em base a virtudes cada vez mais fortes e presentes em nós. E há muitas vezes, até mesmo, certas virtudes acabam se tornando, e isso o mestre Samael explica muito bem, se tornando obstáculos, porque elas estão fora de lugar. Então, não é só apresentar uma conduta, um comportamento mecânico, ou ser visto como uma pessoa boazinha, um bonzinho, ou que faz todo certinho, que faz as coisas todas corretamente, afagado, elogiado pelos nossos semelhantes. Não, não é esse tipo de conduta que nós estamos nos referindo. A conduta realmente que importa é aquela que nossa Mãe aprova, é aquela que ela nos sinaliza, é aquela conduta que ela espera efetivamente que cumpramos. Em outras palavras, tudo se resume a fazer a vontade do Pai e Mãe em todas as partes, interna e externamente. Então, obviamente, que quando pecamos contra o Espírito Santo, talvez mais gravemente acabamos atingindo o feminino, ou seja, a presença da Mãe. Porque é a Mãe que nos leva ao Pai, é a Mãe que está mais próxima de nós. E se faz mais presente junto de nós. Então, os nossos atos, ou as nossas condutas que nos desabonam, isso afeta primeiro e mais fortemente a nossa própria Mãe. Daí a insistência com que sempre falamos da reconciliação com o feminino cósmico, que é a reconciliação com nossa Divina Mãe. E essa reconciliação passa por melhoramentos permanentes e contínuos de conduta, cada vez, e crescentemente, mais reta. A ponto de, efetivamente, até como diz o Mestre Samael no livro As Três Montanhas, ele diz, num diálogo com sua mãe, ele pergunta, e agora, Mãe, estou me comportando bem? E ela responde, sim, meu filho, agora estás indo muito bem. Eu acho que isso resume bastante bem essa questão.